Fala, torcedores! Vídeo do canal de hoje é uma conversa aqui no No Explica. Eu hoje vou falar pra vocês sobre as ginásticas, as modalidades da ginástica e por que não se fala mais ginástica olímpica, a modalidade que eu pratico. Então, só depois de assistir o meu vídeo que você vai entender depois da vinheta. É isso aí, galera. Então, não se esqueça de se inscrever para o meu canal. Não se esqueça de deixar seu comentário, aquele seu joinha, aquele compartilhando pra gente fazer esse canal engajar e rodar. Então, bora pro vídeo de hoje. Bom, o tema de hoje vai ser sobre as modalidades da ginástica. Uma dúvida ou não uma dúvida, gente. Muitas pessoas cresceram ouvindo sobre ginástica olímpica, mas não é mais o termo que se usa pra falar da ginástica artística, que é a modalidade que eu pratico, assim como Daiane Santos, Arthur Zanetti, Diego Hipólito, Chico Barreto. Todos esses são ginastas da modalidade ginástica artística. Então, não se fala mais olímpica porque... Em que ano que foi, por favor, a produção? Acho que... Não sei que ano que foi, a produção tá muito lerda aqui. Mas, desde que entrou, desde o ano que entrou a ginástica rítmica e de trampolim como modalidades olímpicas, a própria ginástica olímpica passou a ser ginástica artística. Então, por isso, é chamada de ginástica artística. E o que é a ginástica artística? A ginástica artística tem duas modalidades, a masculina e a feminina. Hoje, pela Federação Internacional, que é a FIG, ela divide como duas modalidades, a masculina e a feminina. A masculina é aquela que tem os seis aparelhos, o solo, o cavalo, argolas, o salto, a paralela e a barra fixa. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo um pouco desses aparelhos. Então, se vocês estão curiosos pra saber um pouquinho mais da ginástica artística masculina, entra aqui no link aqui em cima do vídeo. E a feminina são os quatro aparelhos, que é o salto, a paralela assimétrica, a trave de equilíbrio, aquela trave que tem 10 centímetros. E o solo no feminino, que é o solo com música, onde todos acompanhamos aí da Ilha dos Santos, quem não acompanhou, acompanha. Essa é a modalidade da ginástica artística. É uma modalidade olímpica, que está presente aí durante as Olimpíadas. A próxima modalidade é a ginástica rítmica. A rítmica também entrou aí na Olimpíada, então... 1984! 1984 a ginástica rítmica entrou. É uma modalidade que, predominantemente feminina, mulheres praticam nas Olimpíadas, só mulheres que competem, tanto em conjunto, que é aquela prova em grupo, e individual. Que tem os aparelhos, a bola, a fita, as massas e o arco. Não fale bambolê, porque elas não gostam que fale bambolê. Chama arco, é o aparelho arco, que a ginástica rítmica usa para sua competição. Vamos para a terceira modalidade olímpica, que é a ginástica de trampolim. Quem entrou na Olimpíada em que ano? Ainda não peguei! A ginástica de trampolim, que é aquela modalidade que é a camelástica. Então, quando vocês verem a camelástica, aquilo chama trampolim. É uma modalidade olímpica individual. Mas, em competições internacionais, como o Campeonato Mundial, fora os Jogos Olímpicos, existem outras modalidades dentro da ginástica de trampolim. Que é o sincronizado, que os dois saltam juntos na camelástica, tem que fazer acrobacia sincronizados. Tem o tumbling, que é uma passadeira, uma passarela enorme que você vai fazendo as acrobacias. 25 metros e o duplo mini, que é parecido com uma camelástica bem pequena, que ela funciona meio que assim, então a pessoa sai correndo, salta aqui, dá as piruetas, pum, porururum, pum. E uma curiosidade é que o Brasil tem dois campeões mundiais nessa modalidade de duplo mini. Uma pena que não é olímpica, senão teremos possíveis medalhistas olímpicos aí nessa prova. Mas, essas são as três modalidades da ginástica que são olímpicas. Por isso que o termo de ginástica olímpica, a modalidade que a gente da artística pratica, caiu por terra. Mas, tudo bem, se você quiser falar ginástica olímpica, fala, a gente vai entender o que é ginástica artística. Mas, entenda que tem essas três modalidades que também são ginastas, quando vão para a Olimpíada, são olímpicas. E, fora essas três, tem mais outras três modalidades da ginástica, reconhecidas pela FIG e na Confederação Brasileira de Ginástica, que é a ginástica aeróbica. A ginástica aeróbica é aquela ginástica que é com dança, com saltos ginásticos, e é o pá, 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 que tem toda aquela pegada, tem de dueto, tem de trio, tem de grupo. E é bem legal, é uma modalidade bem agitada, bem animada, ginástica aeróbica. E também uma curiosidade é que o Brasil tem uma tricampeão mundial, que é a Marcela Lopes. Sou muito fã da Marcela Lopes, quando era pequenininho, que quando eu treinava judô, eu tinha ginástica aeróbica também lá no clube, e eu sempre via as meninas treinando. E é bem bacana, né? Não é uma modalidade olímpica que está prevista para esses Jogos de Tóquio, tanto Paris, mas está inserida dentro da Confederação e da Federação Internacional de Ginástica. Temos também a ginástica acrobática, que é feita em trio, em dupla. Então, eles fazem no tablado, que é muito parecido com o tablado de solo, e aquela ginástica que, como eu posso explicar, de figura, sabe? Que um sobe em cima do outro, faz um pouquinho de acrobacia, tem um pouquinho de dança, faz as pirâmides, né? As pirâmides muito presentes aí na ginástica acrobática. E, por fim, aqui no Brasil, a gente tem também a ginástica para todos, que o próprio nome diz, é para todos, que envolve todas essas modalidades da ginástica. Você pode abusar da criatividade, não ter limite de participantes. É uma apresentação, então você faz mais uma apresentação. Não tem limite de idade também, então você vê muitas dessas competições de ginástica para todos. Você vai ver gente da terceira idade, crianças, os aparelhos da ginástica rítmica, as acrobacias da artística. Então, é um combo aí, uma mistura de todas as ginásticas, os ginásticas para todos. Então, essas são as seis modalidades. sete, né? Porque a artística conta masculina e feminina, que é presente na confederação. E entrou para a Federação Internacional de Ginástica, para quem não sabe também, é uma curiosidade. Não é olímpica, mas entrou o parkour, o le parkour, sabe? Aquele que você sai correndo na rua, faz as pula, pula o muro, tem a probacia, né? Essa é o parkour, tem aqui no vídeo, aqui para explicar um pouquinho. É uma curiosidade, ainda não está aqui presente na Confederação Brasileira de Ginástica, mas na Federação Internacional, o parkour já é reconhecido como uma modalidade aí presente no ambiente ginástico. Bom, acho que eu falei tudo, eu acho que consegui explicar um pouquinho de uma forma rápida, não exemplificando muito, porque eu estava vendo que meus vídeos aqui no canal estão ficando muito longos, então estou cortando um pouquinho. Qualquer coisa, deixe a sua dúvida que a gente responde aqui nas legendas. Mas só um pouquinho para desmistificar aí o termo ginástica olímpica e para vocês conhecerem um pouco das modalidades. E quem sabe mais para frente eu estou aqui numa entrevista com atletas dessas outras modalidades aí, como trampolim, como da rítmica, aeróbica, acrobática e todas essas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo. Deixe seu like, daquele joinha, sigam a Olimpíada todo dia que faz esse canal girar para vocês. Valeu!